Olá, bem-vindos para mais um vídeo e hoje trago um assunto sobre o que é a direita, qual é a origem da direita em França e trago aqui nada mais nada menos que um clássico que foi muito estudado e que ainda hoje é muito estudado nas universidades, que é as direitas hoje, portanto, de René Raymond. Portanto, o primeiro volume de René Raymond teve por título As Direitas em França, Les Droites en France. Depois René Raymond faz esse último opusco, portanto, que vai basear todo o trabalho sobre o seu primeiro trabalho, que é As Direitas Hoje, Les Droites Aujourd'hui. E é com esta obra, As Direitas Hoje, que René Raymond ficou muito famoso e muito conhecido em França e no mundo porque, segundo a sua terminologia da direita, todos os cursos da ciência política e todos os analistas de política vão, portanto, analisar a política e a história da direita e a origem-história da direita, segundo a famosa classificação tripartida de René Raymond. Portanto, a classificação tripartida de René Raymond. Quem foi René Raymond? Membro da Academia Francesa e presidente da Fundação Nacional das Ciências Políticas em França, publicou várias obras sobre a história política, religiosa e intelectual. Foi um dos intelectuais mais renomados em França, que fez vários livros, entre eles Pontos da História, Introdução à História do Nosso Tempo, As Direitas em França e As Direitas Hoje, que é o livro que eu tenho aqui. O autor nasceu em 1918 e já faleceu em 2007 e é considerado um dos maiores cientistas políticos da França. E este autor, com este livro, As Direitas Hoje, nos traz aqui a definição de três grandes direitas, segundo o autor, ao longo da história, que apareceram na história da França e que deram origem também a todas as outras direitas no mundo. Portanto, segundo o autor, existem então três direitas. A direita legitimista, a direita orleanista e a direita bonapartista. Então vamos analisar essas três direitas. A primeira direita legitimista, portanto, é uma direita tradicional, a tal direita tradicional que já existia na Contra-Revolução, antes da Revolução Francesa, de 1789, e que foi muito incorporada nos monárquicos, nos conservadores e na Igreja Católica. Portanto, é chamada direita legitimista. Teve alguns dos seus expoentes, como Filipe de Villiers e também Charles Pasqua, portanto, que são dois autores que se reivindicam, se reivindicaram desta direita. Esta direita hoje quase que não existe em França e no mundo. Portanto, é uma direita que quase que desapareceu. Em segundo, o autor fala numa segunda direita que é chamada a direita orleanista. E o que é que essa direita significa? Que é a direita que vai defender o liberalismo econômico capitalista. É a direita do dinheiro. Essa direita, que hoje é muito representada nas próprias direitas e principalmente no centro. Portanto, os centristas se reveem muito nessa direita. Essa direita vai defender a burguesia, os banqueiros, o liberalismo, o capitalismo e teve os seus grandes representantes com Jorge Berriarosse e Eduard Baladur. Portanto, Jorge Berriarosse e Eduard Baladur. São os dois, que se pode dizer, que foram grandes representantes portanto, desta direita orleanista, que é chamada direita do dinheiro. Direita orleanista. Por fim, temos a terceira direita, que é chamada direita bonapartista. Que é também chamada golista. Que é uma direita que se vai centrar no chefe carismático. É uma direita personalista, que personaliza, portanto, a figura de um chefe de Estado, de alguém com carisma. Nós podemos, podemos, de certa forma, dizer que esta direita em Portugal pode estar representada no chefe. Porquê que eu estou a dizer isso? Porque, de facto, André Ventura é carismático. É um chefe, pode-se dizer que é um chefe carismático. É um chefe que apresenta uma direita em Portugal que ninguém apresenta. Ele é carismático. Portanto, pode-se dizer que, de certa forma, embora haja outras condicionantes, como o personalismo cristão e outras coisas que o Chega tem, características que o Partido Chega tem e que o próprio André Ventura tem, que não se pode comparar a isto porque isto aqui é uma exposição da ciência política feita principalmente para a França. Portanto, isto é, segundo a história da França, não é? Esta tripartição das direitas em França foi feita mesmo segundo a história da França. Portanto, esta direita bonapartista é uma direita que vai pôr a ênfase, como diz muito bem o nome, em Bonaparte, em General de Gaulle, em pessoas que foram carismáticas. De certa forma, Sarkozy, embora Sarkozy fugia muito para a direita orleanista, para a direita do dinheiro, para a direita dos bancários, mas tinha um bocadinho de carisma. De certa forma, Sarkozy, comparado com os últimos presidentes franceses, tinha algum carisma. Portanto, é isto. Com este autor, René Raymond, faz esta análise e depois, a partir dessas três direitas, o autor vai analisar todo o panorama político francês ao longo da história, que vai nos dizer de onde é que os vários partidos políticos franceses podem ter saído, quais são as suas origens. Por exemplo, a história do Front Nacional, o autor analisa, que hoje é a Racional Nacional, o autor analisa de onde é que teria vindo as origens deste partido, não é? Que muitas vezes é rotulado como extrema-direita, não é? E o autor, então, faz aqui uma análise de todas as direitas, as mais centristas, as mais extremistas, até as mais próximas da esquerda. É um livro muito interessante para quem sabe francês, porque isto é um livro em francês, não existe a tradução em português, creio eu, ou pelo menos não tenho essa informação, mas quem consegue ler bem francês e perceber bem o francês é um livro de referência a nível da cultura de ciência política, é um livro de referência e eu aconselho a compra e a leitura e o estudo deste livro, para melhor compreendermos, portanto, a nível da ciência política e principalmente em França. Espero que tenham gostado de mais este vídeo e até uma próxima.